Resumo do livro Pequeno Príncipe O Pequeno Príncipe é uma criança que vive no asteroide 325, junto com sua rosa, que é o grande amor de sua vida. O menino dedicava sua vida a cuidar de seu planeta, cuidando para que nada ruim germine no solo, mas um dia surgiram algumas árvores indesejadas e ele precisou sair pelo espaço em busca de um carneiro para acabar com elas. Enquanto viaja ele conhece diversas pessoas, dentre elas um geógrafo que lhe indica conhecer a Terra. Ao chegar à Terra, ele pousa no deserto do Saara, onde havia um homem dormindo que acabará de sofrer um acidente aéreo e não sabia como sair dali. Quando o homem acordou e viu o Pequeno Príncipe, logo o menino pediu que ele lhe desenhasse um carneiro para que pudesse procurá-lo. O piloto hesitou em fazê-lo, pois tinha um trauma, quando criança sempre desejou ser artista, mas os adultos não valorizavam seus desenhos. Os dois conversam e refletem sobre a essência infantil do piloto. Depois de um tempo o Pequeno Príncipe conhece uma raposa, que o acompanha e lhe ensina diversas coisas, em especial sobre os sentimentos. Enquanto caminha, junto com o piloto e com a raposa, o Pequeno Príncipe avista um campo cheio de rosas e se entristece, pois pensava que sua rosa era única e vinha de uma espécie rara, que tinha apenas em seu asteroide. A raposa o acalma dizendo que, coisas importantes na vida são visíveis apenas com o coração. Com isso o menino se acalma e entende que sua rosa é especial, pois ele a ama mais que todas as outras. Depois de um tempo ele encontra uma serpente que o garante que sua picada o levaria de volta a seu asteroide. O príncipe aceita e logo volta ao seu planeta, enquanto seu amigo piloto fica na terra olhando para o céu e lembrando-se de seu amigo príncipe, logo após ser resgatado. Moral da história Por se tratar de uma história filosófica, não é tão simples entender o desenrolar e a moral que o Pequeno Príncipe deseja transmitir. Mas, para entender é muito importante ler com sentimentos, levando em consideração a criança que habita cada um de nós. A moral do livro é exatamente esta, devemos ver as coisas com os sentimentos que temos e sempre deixar valer nossa essência infantil. O livro é muito bonito e foi escrito com o intuito de fazer com que as pessoas refletissem sobre suas atitudes, em especial sobre os comandos extremos, característicos depois que viramos adultos. Em 1943 o autor, um ano antes de morrer já pensava sobre isso, e hoje é importante darmos ainda mais valor, a fim de manter a saúde de todos que na terra habitam. Leve com você esta história e enriqueça sua vida com as reflexões do resumo do livro Pequeno Príncipe, vindo de um asteroide, mas que tem muito a ensinar.